Tudo normal aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Nenhum assunto de forma especial está sendo discutido no dia de hoje. Voltou a ser discussão acalorada, sim, aquela questão da contratação de táxi aéreo por parte do Prefeito Municipal de Uberlândia para suas viagens a Belo Horizonte, a Brasília e também em busca de novos investimentos aqui para o município. Situação e oposição batendo boca na manhã de hoje aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Fora isso, o que nos chamou a atenção, algo diferente aqui na Câmara Municipal, é que desde o momento que nossa reportagem chegou aqui, constava no painel eletrônico a presença de vereadores como William Alvorada e também da Jerônima Carlesco. Mas em contato com outra equipe de reportagem da TV Vitoriosa no Center Convention de Uberlândia, esses vereadores estavam lá e não aqui. Se assinaram um ponto, assinaram um ponto de presença na Câmara, mas não estavam na Câmara. Fora isso, Tonei, realmente, a movimentação é por conta da visita do governador Antônio Anastasia, a cidade de Uberlândia, por conta da inauguração aí do viaduto que fica entre as avenidas, no cruzamento das avenidas Rondon e João Naves, o viaduto que leva o nome do pastor José Braga da Silva, uma homenagem a um dos pioneiros desse mundo evangélico aqui na cidade de Uberlândia, que construiu a Igreja Assembleia de Deus, que fica quase no cruzamento aí da Rondon com a João Naves de Ávila. Nas imagens de Jorge Júnior, os telespectadores podem conferir aí que a equipe tanto do CETRAN quanto a equipe que faz parte da Secretaria de Serviços Urbanos trabalharam a noite toda, madrugada dentro, para poder deixar tudo bonitinho, para o governador simplesmente passar pelo local e abrir ao público oficialmente aí esse novo viaduto, pastor José Braga da Silva. E o Tonei e Tânia? Nós tivemos informação, né, Eutonei, que a imprensa não vai acompanhar essa passagem, será rápida, segundo as assessorias do governador ali no trecho? Blindagem total, Tânia, é verdade. O governador vai passar com a comitiva oficial, incluindo vereadores e o poder executivo do município, e logo em seguida, os demais veículos poderão usufruir deste novo benefício que liga aí a extremidades da cidade de Uberlândia e vai facilitar muito o trânsito ali naquele setor. Pimenta, nós teremos também uma coletiva, né, com o governador Anastasia aqui em Uberlândia, juntamente com o prefeito Odelmo Leão. O que a gente espera é que as perguntas certas sejam feitas, né, Pimenta? Que pelo menos permitam que a imprensa tenha acesso ao governador Anastasia e que não façam como o que das últimas vezes. Faça uma, duas perguntas e logo em seguida o governador vira as costas e não responde à sociedade aquilo que é obrigação dele.